E olha, hoje a Assembleia Legislativa do Piauí vai promover um seminário sobre segurança hídrica no semiárido do Piauí. Ao vivo, a nossa repórter Hidria Portela tem as informações, quais os detalhes a respeito desse evento que é importante e muito marcante nesse início de semana, não é isso, Hidria? É com você. Verdade, Três. Um bom dia pra você e pra quem está acompanhando nesse momento o Piauí no ar. É isso mesmo, logo mais vai ocorrer então esse debate sobre a segurança hídrica aqui no estado do Piauí, principalmente para as pessoas que vivem naquela região do semiárido aqui do estado. Bom, para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui recebendo o deputado estadual Bessá, que vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Primeiramente, bom dia. Quais as alternativas que deverão ser discutidas, debatidas hoje na Assembleia Legislativa do Piauí? Bom dia, Hidria. Bom dia a todos. Bom, essa discussão foi um pedido do nosso presidente Franzé para que a Assembleia Legislativa pudesse ter um protagonismo das grandes discussões relevantes para o nosso estado. E a gente inicia essas discussões com relação à segurança hídrica, que é um problema recorrente que muito afeta a região do semiárido piauiense. E dentro dessa discussão, o que nós estamos querendo trazer como alternativa, é a discussão do que foi lá atrás, a integração de bacias através do Rio São Francisco. Até porque, no passado, durante os governos militares, se constatou a viabilidade da construção de três eixos. Desses três eixos, hoje, dois são uma realidade, que atende o Pernambuco, a Paraíba e também atende o Ceará e o Rio Grande do Norte, que são os eixos norte e o eixo leste da transposição do Rio São Francisco. E, naquele tempo, já tinha se viabilizado o projeto da construção do eixo oeste, que atenderia o Piauí, através da barragem de Sobradinho, levando águas até as nascentes do Rio Piauí e do Rio Candidé. Essa é uma alternativa, dentre outras, como também existe uma alternativa, um estudo que está sendo realizado pela Secretaria de Defesa Civil, de que tirar as águas existentes do Vale do Gurguei, através dos poços jorrantes, e levar água até essa região. Como também um estudo de tirar um canal através do Rio Parnaíba até levar essa região. Então, assim, será um momento da gente debater e aí procurar o melhor caminho para que a gente possa unir forças, a fim de que a gente possa convencer as nossas autoridades para que a gente já trabalhe por isso. Deputado, é importante também a gente falar no quanto que o estado do Piauí é rico em relação às bacias hídricas, não é isso? Ela é rica, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas regiões pontuais que sofrem com essa seca. Então, o que eu defendo, a tese que eu defendo, é da gente trabalhar a transposição, ou seja, a integração de bacias através do eixo oeste. É um recurso que não é do montante bastante considerável, que pode ser, sim, abraçado pelo governo federal. Até porque o estado do Piauí é o estado que mais tem dado, no termos de votos proporcionais, ao presidente Lula. E é uma maneira de o presidente retribuir tudo o que o Piauí já fez por ele. Então, assim, esse momento de debate é exatamente o intuito que o presidente Franzé quer com isso, é que a gente mobilize as nossas autoridades, mobilize a sociedade. A participação da imprensa é importante para isso. Até porque a gente, mobilizados, a classe política, sim, vai atrás e a gente pode muito bem, unindo forças, dar uma sugestão para o nosso governador e aí trabalhar junto ao governo federal. É assim que fazem os estados do Nordeste. Foi assim que fez lá atrás, no passado, os estados de Pernambuco, os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Está na hora do Piauí também se unir e lutar por esses grandes projetos para o nosso estado. Deputado, quem deverá participar desse debate hoje? Hoje tem a participação do ministro Elton Dias, tem a participação do Bruno Cravos, que é diretor de projetos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Tem também a participação dos prefeitos Corinto e do prefeito GD, de Jacobina. E também a participação do ex-deputado federal Bessá e do ex-deputado federal Jesus Rodrigues, que foi quem acompanhou essas discussões lá atrás, durante os governos do presidente Itamar Franco, também durante os governos do Fernando Henrique Cardoso e do ministro e do presidente Lula, quando se iniciou, assim, esse projeto de construção da transposição do Rio São Francisco. Está certo. Deputado, a gente quer agradecer, então, as informações passadas. Então, logo mais, viu, Tracy? Às 9 horas da manhã vai ocorrer esse debate aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. E eu volto com você, Tracy Oliveira. Obrigada, Idria Portela, pelas informações. No mais uma excelente semana a você. Está aí essa cobertura completa dessas situações que acontecem aqui na nossa capital. A TV Antena 10 segue informando você de casa.